A conferência de imprensa de antevisão do jogo com a União de Leiria, Pio, é um jogo complicado em que tu não vais poder participar? É verdade, é pena, é um daqueles jogos em que nós jogadores queremos sempre estar lá dentro, são os bons jogos deste campeonato, mas tenho a certeza que o grupo vai dar uma boa resposta. Temos vindo a trabalhar bem e, como o Missa tem vindo a dizer, nos últimos jogos temos estado mais próximos de ganhar e acho que agora o nosso objetivo tem que ser esse, tem que ser ganhar jogo a jogo e honrar o que temos até o final do campeonato e de certeza que o jogo do Leiria é o melhor jogo para isso. É uma boa equipa, toda a gente quer jogar e acho que a motivação vai estar em alta nos meus colegas para ver se é o jogo para mim. Esse jogo do Alverca, de facto, a equipa deu tudo o que tinha, esteve muito por cima do jogo, acabou por perder com algumas infelicidades, mas isso não avalou em nada o grupo? Não, eu acho que não, se avalou foi no dia de jogo, no final do jogo, mas acho que nós como jogadores isso tem que passar. Passa a folga, voltamos a começar a semana de trabalho e o jogo do Alverca já foi, temos aí que estar focados no jogo do Leiria, concentrados e trabalhar para ganhar no domingo. Mister, esse jogo com o Leiria, com mais duas lesões, o Pio e o Iaca, o que esperar dessa partida? Esperar um jogo difícil, não foge àquilo que tem sido a todos os jogos deste campeonato. É um facto que as lesões nos têm abalado muito, no caso são mais duas lesões de joelho, têm sido lesões sempre de média gravidade, em alguns casos até só voltaram no próximo ano e como tal fica mais difícil, mas vamos entrar com 11, com uma alta que está comprometida. Temos sentido que melhorámos o processo, essencialmente o processo e nós treinadores baseamos-nos muito no processo. A verdade é que temos estado mais perto nestas últimas semanas de voltar a vencer e o nosso foco é esse, é fazer tudo para voltar a vencer um jogo, para darmos um pontapé nesta crise que ninguém quer, que ninguém gosta, que nós estamos aqui todos os dias diariamente a trabalhar fortes para vencer isso, mas agora sabemos também que do outro lado há adversários fortes, competentes, equilibrados também, a fazer bom campeonato e o Leiria é uma dessas equipas. Ministro, para esse jogo anterior, do Alverca, o que se perde é aquela primeira parte tirando um erro ao outro, porque a equipa entrou muito bem, fez dois golos e podia ter feito mais. Conseguindo fazer aquilo que fizemos na primeira parte com o Alverca, não há dúvidas que vamos estar sempre mais perto de vencer os jogos neste campeonato, não há dúvidas. Não há dúvidas também que, e foi algo que nós temos batalhado, a concentração e o pormenor é fundamental neste campeonato. E nós, em Alverca, perdemos o jogo por uma questão de concentração e de pormenor. Muita concentração individual de cada um deles, de cada um dos jogadores, o foco na sua tarefa é fundamental para termos sucesso. Portanto, eles sabem disso, temos falado sobre isso, temos batalhado nisso e temos vindo a melhorar. Não está perfeito porque não conseguimos vencer, mas queremos acreditar que estamos mais perto. O Nando, para o que ainda falta jogar o campeonato, são seis jogos, três dos quais contra equipas que estão à nossa frente na tabela, sempre que o Turiense destaca os mesmos pontos. É um final de época exigente, mas que também pode terminar bem para nós com vitórias sobre essas equipas. Vale o que vale. Todo o campeonato é exigente. Nós já perdemos pontos com as equipas baixas, já ganhámos as equipas de cima. O nosso foco é essencialmente no jogo de domingo. Agora, são seis jogos que nós tenho a certeza que vamos dar o máximo em cada um deles. E os jogadores estão, eu sinto, cada vez mais comprometidos porque nós sabemos aquilo que fizemos, sabemos que fomos uma equipa muito forte, que neste momento não somos e temos que ter a humildade suficiente para perceber isso. E percebendo isso, é preciso trabalhar muito mais, muito mais para vencer os jogos.